Circuito Imobiliário com Gustavo Frizon, oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Construtora Patriani, uma nova história na construção civil. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 8 de outubro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito Imobiliário, a versão rádio do mais importante espaço dedicado exclusivamente ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Eu sou Gustavo Frizon e, a partir de agora, nós vamos trazer aqueles principais lançamentos das mais importantes incorporadoras do país em atividade aqui na nossa região, oferecendo sempre, para quem nos escuta, muita informação para quem pretende comprar, trocar e também investir nesse importante segmento de mercado. E ao meu lado sempre ele, Léo Gaspar Mota, grande comandante da LG Mota Imóveis, chegou correndo, já tem muitas novidades. Bom dia, Léo! Bom dia, Gustavo! Bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio CBN, que estão sintonizados aí na 99.1 para mais de 60 cidades. E um bom dia especial também para todos que nos assistem no YouTube e também no Facebook da CBN Campinas. Bom dia especial a todos os amigos e clientes também que nos assistem agora no Instagram e no YouTube da LG Mota Imóveis. É isso mesmo, Gustavo! Já começamos aí o dia todo vapor, já passei no empreendimento no Cambuí logo cedo, falei com os nossos corretores, coordenadores, estive também na nossa loja de lançamentos agora, fazendo uma preleção ali com os nossos corretores, os nossos coordenadores também. Então o dia já começou a todo vapor. Porque para quem nos escuta e não acompanha frequentemente o nosso programa, os nossos programas, o sábado é um dia importantíssimo, é o mais importante dia para o mercado imobiliário, né, Léo? Exatamente! O sábado é o dia de gala, né, Gustavo? Você fala muito sobre isso aqui e é verdade, né? É um dia especial mesmo para o mercado imobiliário. Aliás, o sábado eu costumo dizer que todas as famílias tiram normalmente para resolver aquelas coisas que não conseguem na correria da semana, por exemplo, né? Sim. Como até passear com a família no shopping, no clube ou na casa dos parentes, dos familiares, fazer uma pequena viagem, ou até comprar um veículo, ir no shopping, comprar, né, uma roupa, ou principalmente comprar um imóvel também, que aí, né, é o grande sonho de toda a família, né, de comprar um imóvel, de fazer um upgrade, um downgrade, ou até mesmo um downsize, dependendo ali do momento da família, né? E isso acontece muito, né, no mercado imobiliário. Então, isso é histórico aqui na cidade de Campinas. O principal dia de vendas é o sábado. Claro que o domingo também não deixa muito a desejar, são menos clientes circulando, mas os poucos que vão nos plantões também com real interesse em aquisição de imóveis, mas o sábado é realmente o dia de gala. E, particularmente, nesse momento, nós temos muita oferta de possibilidades. São diversos lançamentos, enfim, de formatos diferentes, de preços diferentes, enfim. E fica, às vezes, difícil, Léo, você sair correndo atrás de todos os estandes de venda. Então, é aí que entra a loja de lançamentos da LG Moto Imóveis, que ela centraliza a maioria dos principais lançamentos num lugar só, e os consultores vão identificar a real necessidade da família, né? Exatamente, Gustavo e todos os ouvintes aí da querida CBN. Hoje a LG Moto Imóveis, ela está sediada no Cambuí, na rua Doutor Sampaio Peixoto, 136, né? Aliás, nosso telefone é 1937227740. Nós temos as nossas redes sociais, que é no arroba LG Moto Imóveis, né? E hoje a LG Moto Imóveis, Gustavo, tem 29 plantões de vendas. A imobiliária que mais tem plantões de vendas na cidade de Campinas e 150 corretores. Porém, Gustavo, como eu estava dizendo, os clientes circulam no sábado nos plantões de vendas. Só que o cliente fica um pouco confuso quando ele chega no segundo ou no terceiro estande. E aí ele acaba demorando mais para tomar a decisão ou até mesmo nem tomando a decisão. E aí nós identificamos essa necessidade, essa demanda do mercado, já desde o começo do ano passado, e nós montamos a loja de lançamentos, que ela é inédita no estado de São Paulo. A única imobiliária que tem uma loja específica de lançamentos. E é na Avenida Barão de Itapura, 1772, no Guanabara. Então, eu costumo dizer que é a Avenida Circuito Imobiliário. Porque ali virou um circuito imobiliário. E ela está no coração do principal quadrilátero da cidade de Campinas, que é Centro, Guanabara, Taquarau e Cambuí. Está bem ali, no miolo da Barão de Itapura, em frente ao Colégio Imaculada. Então, quem está ali transitando a Avenida Barão de Itapura, passa a Avenida Brasil, já na segunda esquina, é um prédio super imponente, não tem como não ver, pé direito duplo ali. E ali, Gustavo, hoje nós abrigamos diversas maquetes dos principais lançamentos de Campinas. A maquete que acabou de chegar ontem foi a do Epic Cambuí da Patriane, porque a LG Mota Imóveis foi campeã em vendas, recebeu o troféu do Epic. Agora nós somos hexacampeões da Patriane em Campinas. E a maquete do Epic foi para lá. Então, eu tenho a maquete do Epic, eu tenho a maquete do Sirius, eu tenho a maquete do Alenzo, eu tenho a maquete do Teg, eu tenho a maquete do Hub. Enfim, além de tudo isso, nós temos a sala de cinema, que ali os clientes podem assistir o vídeo do respectivo empreendimento. E os nossos consultores estão extremamente preparados, treinados, qualificados para identificar a real necessidade do cliente, se é para moradia, se é para investimento, qual o momento da família para oferecer ali o imóvel adequado para essa família. Então, a gente vai aproveitar nesse começo de programa, Léo. Já vamos fazer o nosso primeiro contato. Temos quem? Lá direto da loja de lançamentos da LG Mota Imóveis. Temos Alexandre Fortes, diretor da empresa, que vai nos receber agora, já temos imagens ao vivo, enfim, o Fortes está na loja de lançamentos. Tudo pronto? Hoje é dia de festa, hein, Fortes? Hoje é dia de gala. Bom dia, Gustavo, bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes da CBN de Campinas e região. Estou aqui falando diretamente da nossa loja de lançamentos, inédita no estado de São Paulo e eu acho que acredito também que no Brasil. Temos aqui as melhores opções, imóveis de R$ 200 mil a R$ 6 milhões. Venha para cá, traga a sua família, nós vamos te atender e encontrar a melhor opção no mercado para você. Lembrando que a gente está no fechamento de trimestre do ano, então é uma ótima oportunidade para negociar com as principais incorporadoras do mercado. Nós temos na nossa base mais de 23 incorporadoras, então nós temos os melhores produtos para você. Vem para cá, estamos aqui na Barão de Itapura, 1772, em frente ao Colégio Imaculada, na principal avenida de Campinas de Lançamentos Imobiliários. Venham para cá, estamos aguardando vocês. Aliás, Fortes, é importante a visita da família, é importante sempre que a família vá reunida, enfim, em um ambiente como esse, porque ela vai fazer uma imersão no mercado imobiliário de Campinas. Ela vai passar por um processo ali de identificação do que ele está buscando, da necessidade, enfim. E os consultores, claro, estão preparados para poder oferecer exatamente aquilo que ela busca dentro do tamanho do bolso também, que é importante, né, Fortes? Isso, como eu já falei, frisando novamente, né, nós temos imóveis de 200 mil a 6 milhões. Então a gente consegue encontrar aquele que melhor encaixa na sua necessidade e nas suas condições de compra. Venha para cá e venha fazer um excelente negócio. Queria agradecer a participação do Alexandre Fortes, diretor da LG Moto Imóveis, lá direto da loja de lançamentos da LG Moto Imóveis. Muito obrigado, Fortes. É isso, né, Léo? É a equipe pronta para receber os clientes, né? Exatamente, Gustavo. Nós estamos vivenciando a seleção campeã de imóveis, né, Gustavo? Porque é encabeçada pelo craque amoroso, nós selecionamos aí 25 incorporadores com 45 empreendimentos escalados nessa seleção. E no mês de setembro nós vendemos vários imóveis, né, ou seja, fizemos vários gols na seleção. Começou em setembro e vai até o final de outubro. E na última quinta-feira agora, o craque amoroso esteve lá na nossa loja, Gustavo. Então foi uma noite de muito sucesso. Nós estivemos ali confraternizando ali com os nossos clientes. E ele autografou a camisa do jogo da família que nós vamos falar no finalzinho do programa aqui. Falar um pouco desse jogo tão especial que está agitando tanto já a cidade de Campinas. E que nós teremos o lançamento oficial na próxima segunda-feira. Porque nós estamos em plena campanha Seleção Campeã de Imóveis. Começou agora no início de setembro. Foi um grande sucesso já. Se estende até o final de outubro. Mas, 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 vamos falar mais pra frente. No dia 12 de outubro temos uma confraternização. Eu acho que podemos chamar assim, né, Léo? Exatamente. É um evento solidário para a família toda de Campinas e de região. Então nós vamos falar um pouquinho no final do programa. Então vamos fazer a nossa primeira parada. Circuito Imobiliário é ao vivo aqui na Rádio CBN Campinas. Agora a 10 horas 13 minutos. A LG Moto Imóveis preparou uma Seleção Campeã de Imóveis. Veja a escalação. 45 empreendimentos. 25 incorporadores. 1, 2, 3 ou 4 dormitórios. Em lançamentos, construção ou pronto para morar. E adquirindo um imóvel com a Seleção de Cracks da LG Moto Imóveis. Você ganha uma camisa autografada para assistir ao Jogo da Família com os meus amigos. LG Moto Imóveis. A imobiliária campeã em vendas. A região da Avenida Norte Sul em Campinas é perfeita para morar. Por isso, a Patriane lança mais um prédio na região. O moderno Orion Norte Sul fica de frente para o Cambuí, numa paralela da Norte Sul. Apartamentos de 81 e 98 metros, com 2 e 3 suítes e vaga para carro elétrico. Conheça mais este incrível lançamento. Patriane, 10 anos em Campinas. Confiança e qualidade. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frizon. Oferecimento LG Moto Imóveis. A imobiliária campeã em vendas. Construtora Patriane. Uma nova história na construção civil. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Muito bem, de volta ao Circuito Imobiliário, ao vivo, aqui na Rádio CBN Campinas. Agora 10 horas, deixa eu ver aqui, 10 horas, 15 minutos. E vamos começar, então, esse segundo bloco, Léo. Lembrando que estamos em plena campanha Seleção Campeã de Imóveis. E dentre essa seleção, que envolve diversos empreendimentos, temos dois em especial. Exatamente. Nós vamos falar nesse bloco de dois desses 45 empreendimentos, começando com o My Way Guanabara. Sim, que é uma grande oportunidade da Elbor Incorporadora. Enfim, vem fazendo um ótimo trabalho no bairro Guanabara, um bairro tão tradicional. E que tem, nesse momento, o My Way Guanabara, que é um empreendimento que tem algumas características. Dentre elas, ele é bom para morar e bom para investir. Exatamente, Gustavo e todos os ouvintes. Ele está inserido na principal zona médica da cidade de Campinas, que é ali na região do Guanabara. O endereço do My Way Guanabara é Avenida Barão de Itapura, esquina com a Barão Geral de Resende. Então, ali num raio de 2 quilômetros, Gustavo e todos os ouvintes, nós temos ali 10 hospitais, contando com o Hospital São Luís, que vai ficar pronto ali no primeiro semestre do... Parece que está ficando maravilhoso, né? A obra está super avançada, super bonita, robusta, né? E no começo do ano que vem, em maio, tem ali a inauguração da primeira etapa, que vai ser um dos hospitais mais modernos da América Latina, né? E aí tem outros tantos hospitais de renome na cidade de Campinas, como clínicas, consultórios, laboratórios, planos de saúde, enfim. Então, nós temos ali a principal zona médica da cidade de Campinas, que é uma grande âncora para o My Way Guanabara. Além disso, a infraestrutura é muito completa, né? Do bairro Guanabara, de comércios, serviços, colégios também. Estamos próximos ali da oficina do estudante, da faculdade de Mackenzie, do colégio de Maculada, do colégio de Liceu, dentre outros, né? O My Way Guanabara, Gustavo e todos os ouvintes, são torre única, são apartamentos de um e dois dormitórios, um dormitório tipo estúdio de 36 metros, dois dormitórios com uma suíte de 57 metros quadrados, todos com vaga de garagem, um lazer completíssimo. E nós temos ali a LG Mota Imóveis, a plantonista oficial e a imobiliária campeã em vendas do My Way Guanabara. Então, eu convido a todos os ouvintes a irem hoje no stand de vendas do My Way procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis, que eles vão apresentar o projeto completo e os dois encantadores apartamentos decorados. Porque, como você disse muito bem, Gustavo, serve tanto para moradia quanto para investimento. É, porque assim, como o Léo falou aqui, é uma zona médica, tem um apelo muito forte para a locação. Então, tem médicos que vão trabalhar no hospital no ano que vem, já estão comprando, enfim, quem eventualmente mora em outra cidade e atende os seus pacientes, enfim, um, dois dias por semana aqui, tem esse lugar que possa ficar com qualidade, né, Léo? Exatamente. E os investidores gostaram muito, gostam muito desse tipo de imóvel, né, de imóvel de um e dois dormitórios. Só que o My Way Guanabara, ele abre um leque de possibilidades. Além da locação convencional, tem a locação por temporada também, como você disse muito bem, no caso do Airbnb. Então, pode procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis hoje ainda, você quer fazer um excelente negócio, você não vai se arrepender, nós já tivemos vários clientes nossos que compraram ali uma, duas, três, até quatro unidades. Então, realmente, uma excelente opção, projeto de sucesso de vendas, obras avançadas e a Elba Incorporadora realmente é uma das principais incorporadoras do país. Estamos falando, então, do My Way Guanabara. E agora vamos deixar o bairro Guanabara, tão tradicional, e vamos para outro querido do mercado imobiliário, para o bairro Cambuí. Onde temos o quê lá? Temos o IAR de Cambuí, da Tegra Incorporadora. Até quando nós teremos lá o estande de vendas, Léo? Então, Gustavo, o IAR de Cambuí está inserido ali no miolo, no coração do Cambuí, é um projeto maravilhoso, é um terreno especial de 3.333 metros. Incomum, né? Incomum no Cambuí. Incomum, porque os terrenos do Cambuí são 1.000, 1.200, 1.700 metros, e o IAR de é praticamente o dobro da média dos terrenos do Cambuí. Então, é um verdadeiro condomínio-clube dentro do Cambuí. E as obras já estão para iniciarem, como você disse muito bem. Então, a gente está só aguardando o Alvará de liberação e de início de obras. Provavelmente deve acontecer na semana que vem. Então, Gustavo, hoje, todos os nossos ouvintes podem procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis hoje ainda no stand do IAR, que nós ainda temos o encantador apartamento decorado. Então, nós temos toda a estrutura do stand e o decorado que é da Elaine Carvalho. Então, procure hoje ainda um dos consultores da LG Moto Imóveis, que é a imobiliária campeã em vendas do IAR de Cambuí também. Então, ou seja, quando a gente fala em campeã em vendas, é porque é a imobiliária que mais vendeu naquele projeto. Ou seja, além de sermos especialistas naquele projeto, ainda é a empresa de alta performance, que mais performou nesse projeto. Então, pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis hoje ainda, você que está nos assistindo, tanto para moradia quanto para investimento, você vai fazer um excelente negócio, assim como diversos clientes e diversas famílias que nós já realizamos muitos sonhos ali no IAR de Cambuí. Então, esse é o IAR de Cambuí, da Tegra Incorporadora. Momentos finais do stand de vendas. Vale a sua visita. Vamos fazer mais uma parada? Vamos fazer a nossa segunda parada. Circuito Imobiliário ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, agora 10 horas 20 minutos. A região da Avenida Norte Sul em Campinas é perfeita para morar. Por isso, a Patriane lança mais um prédio na região. O moderno Órion Norte Sul fica de frente para o Cambuí, numa paralela da Norte Sul. Apartamentos de 81 e 98 metros, com duas e três suítes e vaga para carro elétrico. Conheça mais este incrível lançamento. Patriane, 10 anos em Campinas. Confiança e qualidade. A LG Moto Imóveis preparou uma seleção campeã de imóveis. Veja a escalação. 45 empreendimentos, 25 incorporadores, 1, 2, 3 ou 4 dormitórios, em lançamentos, construção ou pronto para morar. E adquirindo um imóvel com a seleção de craques da LG Moto Imóveis, você ganha uma camisa autografada para assistir ao Jogo da Família com os meus amigos. LG Moto Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frizon. Oferecimento LG Moto Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Construtora Patriane, uma nova história na construção civil. e Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Muito bem de volta ao Circuito Imobiliário, ao vivo aqui na Rádio CBN de Campinas. E agora nós vamos fazer um contato especialíssimo com o Natan Ribeiro, da LG Moto Imóveis. Ele vai falar de onde? Do Orion Patriane. É a grande novidade da Patriane na cidade de Campinas. Ele está falando direto do estande de vendas. Olha ele lá. Muito bom dia, Natan. Bom dia, Gustavo, Léo, e todos os telespectadores, aí todos os ouvintes, olha o telespectador que tem um programa de TV, de conflito mesmo. É todos os ouvintes da Rádio CBN. É isso mesmo, Gustavo. Eu estou aqui direto do Orion. Olha o tamanho dessa maquete, né, Gustavo? Essa maquete gigantesca. Aliás, é um convite que nós fazemos para que todos conheçam pessoalmente, né? Com certeza, Gustavo. Aqui, o cliente vivencia com os nossos corredores uma experiência fantástica no estande de vendas. Porque aqui, a gente tem, além da maquete, é uma maquete de quase 6 metros, a gente tem um elevador que mostra as vistas reais, a gente tem todas as perspectivas que são das áreas de lazer, que vão ser entregues, todo o condomínio. A gente tem a vaga de garagem, o depósito privativo, igual você vê aqui, a do meu lado, o depósito privativo que todo apartamento tem, tem as duas plantas, né? Que nós temos... Aqui, Gustavo, é um projeto bem legal, porque nós atendemos tanto uma família maior quanto a menor, né? Nós temos apartamento de dois dormitórios de 81 metros com duas suítes e o de 98 com três suítes também. Ambos com a varanda gourmet com churrasqueira que não pode faltar, né, Gustavo? Ah, isso é indispensável, pô. O que a gente vai fazer no final de semana? É importantíssimo, né? Aqui eu vou dar só um spoiler do decorado para os ouvintes nossos aí, porque o decorado está bem cheio, está movimentado como sempre. E, Gustavo, vou fazer um convite especial. Até o Léo vai poder falar melhor do que eu, porque o Léo também já dirigiu. A gente tem aqui o Tesla, porque todas as vagas, todos os apartamentos aqui do Órion tem uma vaga com ponto de recarga de carro elétrico. E nessa vaga, você vai poder carregar seu veículo elétrico, que já é um carro que está muito presente nas ruas de caminho, você já está vendo muitos ciclos elétricos, né? E aqui, no stand do Órion, a gente tem um Tesla para os clientes que vierem conosco aqui da LG Moto Imóveis, só procurar um dos nossos corretores aqui, vai estar podendo fazer um test drive, andar junto aqui, nesse Tesla maravilhoso, um carro impecável, Gustavo. Muito legal mesmo, viu? Aliás, o Léo não vê a hora de vender todo esse empreendimento para ele ficar com o carro, viu? Escutei essa história aí, não sei se é verdade. Obrigado. A gente tem algumas maquetes da Patrione, né? Que somos ex-campeões de vendas. E agora a próxima pode ser o Tesla, né? Por que não, né, Léo? É verdade. Natan Ribeiro direto do stand de vendas e do apartamento decorado do Órion Patrione. Léo, esse carro vai colocar na garagem lá ou não? É, olha, é verdade, Gustavo. É uma experiência mesmo que a Patrione está proporcionando para todos os seus clientes. Eu tive a oportunidade também de fazer essa experiência. É bem legal. Vale a pena a visita aí dos nossos queridos ouvintes da CBN. procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis ainda hoje, lá na rua Nupuranga, ali paralelo ao Norte-Sul. Só colocar no Waze Órion Norte-Sul, né? Que já vai sair diretamente lá. É um projeto sensacional, como sempre. A Patrione, ela tem os seus pilares modernidade, tecnologia e sustentabilidade. E no Órion não é diferente. Gustavo, tem nove pontos de luz natural no Órion Patrione. Então é uma planta muito moderna, muito versátil, decorada, até encantador. Então procure um dos consultores da LG Moto Imóveis hoje ainda, que é a ex-campeã de vendas ali da Patrione. E se encante, porque nós temos um decorado maravilhoso, elevador com as vistas e ainda pode fazer um test drive nesse Tesla aí, que é uma grande novidade da cidade de Campinas. Nada como uma visita pessoalmente no estande de vendas, se ambientar, né, Léo? Exatamente. O cliente tem que ir, né, Gustavo? Nós fizemos uma venda para um cliente meu pessoal no sábado passado. Eu tinha vendido um imóvel para ele já há 12 anos atrás. Eu tinha vendido dois imóveis, melhor dizendo, né? Um a 13 e o outro a 12. E aí ele foi sábado passado, depois levou a mãe dele e ficou extremamente feliz. Assinou na hora, já celebraram, ficaram felizes. Então assim nós convidamos os ouvintes da Rádio CBN, todos os nossos clientes para procurarem hoje ainda um dos consultores da LG Moto Imóveis no Órion Norte Sul Patriane. E como promessa é dívida, estamos chegando no final do programa e não poderíamos deixar de lembrar que no dia 12 de novembro, anotem aí, dia 12 de novembro, vai acontecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o quê? O jogo da família Amoroso e Amigos. O craque Amoroso então vai receber grandes nomes do futebol nacional, futebol internacional, que conviveram com ele durante toda a sua carreira de sucesso e que estarão presentes nesse dia 12 de novembro, batendo uma bolinha, né, Léo? E por uma boa calça, que é o mais importante, hein? Exatamente, Gustavo e todos os ouvintes. A LG Moto Imóveis está realizando o jogo da família. Então, um presente que nós estamos dando para a família campineira, com muita honra, com muito orgulho, né? E, claro, com o craque Amoroso. O Amoroso é a estrela principal do jogo. Ele vai convidar todos os seus amigos, já tem convidado, tem vários amigos do Amoroso já confirmados, como o Elano, o Zé Roberto, o Deco, o Aloysio, o Júnior, o Marcos Assunção, o Lugano e tantos outros, né? A organização do evento é da Nublo Esportes, que é a maior empresa de eventos esportivos de Campinas e o apoio total da Prefeitura de Campinas da Secretaria de Esportes. Então, o saldo aqui manda um bandido especial ao prefeito Dário Saario, secretário Fernando Vanim, que estão nos apoiando aí, né? E, inclusive, Gustavo e todos os ouvintes, segunda-feira agora nós vamos fazer o lançamento oficial do jogo na Prefeitura Municipal de Campinas. Então, ali nós vamos estar apresentando para toda a imprensa e toda a cidade de Campinas, inclusive, já com o vídeo oficial do jogo. Então, vai ser um dia bem especial já nessa próxima segunda-feira. porque é importante lembrar que é um jogo dedicado à família. O ambiente do jogo é esse. Não é de um time ou de outro, enfim, é um ambiente da família, do Brasil, e vai receber, então, grandes craques. A LG Moto Imóvel está oferecendo essa oportunidade para a cidade de Campinas, até em retribuição por tudo que a cidade vem apostando no trabalho da empresa. e é um trabalho... Todas aquelas pessoas que comparecerem ao estádio, enfim, a única coisa que se pede, né, Léo, é que principalmente no final do ano, que é importante, é que as pessoas possam levar dois quilos de alimento não perecível. Exatamente, porque vai ser um jogo solidário, Gustavo. Então, esse acaba sendo o objetivo principal do jogo, um jogo beneficente, 100% beneficente. Então, a entrada é franca. A única coisa que nós pedimos gentilmente é que cada torcedor, cada cliente, cada amigo, leve dois quilos de alimento não perecível, que nós vamos reverter para o banco de alimentos da prefeitura, e depois a prefeitura de Campinas vai destinar as famílias carentes, necessitadas de Campinas. Então, vai ser realmente um dia muito especial, muito festivo, vai ser televisionado, vai passar na rádio CBN, vai passar em vários canais de streaming, de rádio também, vai ter cobertura praticamente de todas as emissoras de TV aqui da cidade de Campinas, mas vale a pena todos os ouvintes irem com a família. Como você disse muito bem, Gustavo, é apartado de qualquer rivalidade. Nós estamos convidando pontipretanos, bulgrinos, são paulinos, corintianos, palmeirenses, santistas, torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Juventus, da portuguesa, mas acima de tudo, amantes do futebol, que gostam da seleção brasileira também, que apoiam o esporte. E a LG Moto Imóveis, hoje, Gustavo, ela é apoiadora do esporte. Então, nós apoiamos o vôlei regatas de Campinas, nós apoiamos a meia maratona de Campinas, e agora nós apoiamos, estamos realizando aí o jogo da família, amoroso e amigos, que será no dia 12 de novembro, no estádio Brinco de Ouro. Quem quiser, todos os ouvintes que quiserem, nós temos cinco ingressos, né, para a cadeira cativa, então você pode procurar hoje ainda na loja de lançamentos, os cinco primeiros ouvintes que chegarem na loja de lançamentos da LG Moto Imóveis, na Avenida Barão de Itapura, vai receber um convite especial para a cadeira cativa, lá no dia 12 de novembro. Então está feito o convite, participe dia 12 de novembro dessa grande festa solidária, o jogo da família, amoroso e amigos, realização da LG Moto Imóveis. Obrigado, Léo, pela participação, estamos chegando ao final de mais uma edição do Circuito Imobiliário, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, os trabalhos técnicos foram dele, Valmir Bortoleto, o mito a lenda, os trabalhos de streamings, Daniel França, semana que vem estaremos de volta ao vivo, sábado, a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Imobiliário, esperamos por vocês, até lá, tchau! Circuito Imobiliário, com Gustavo Frizon, oferecimento LG Moto Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, Construtora Patriani, uma nova história na construção civil.